Aê! Voltamos com o programa Pinga Fogo. Você de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, você que está nos quatro cantos do mundo nos assistindo, principalmente se for sul-mato-grossense, eu sei, nós já estamos recebendo aí contatos da Coreia, da China, tem sul-mato-grossense para tudo que é lado, viu Carla? E que bom que tem esse programa então. A África, entendeu? Então nós estamos colocando a par esse sul-mato-grossense, não é? A respeito do que anda ocorrendo, principalmente nesse momento, aqui na capital do estado de cada um de nós. A Carla é filha de um ex-desembargador, dos mais respeitados, doutor Carlos Stefanini, que em 82 foi candidato a vice-governador, na época eu tive a oportunidade, inclusive, de estar bem próximo deles. Então conheço a família já há algum tempo e hoje entrevisto essa moça, não é? Essa mulher, muito digna, que preside o diretório municipal do PMDB. Por sinal, é candidata também a vereadora, mas hoje ela não está pedindo voto, não está fazendo campanha aqui. Nós vamos continuar falando agora? O Carla, essa popularidade que detém o prefeito Nelsinho Tradi, é uma popularidade também que ele conseguiu adquirir junto à área social, né? Sim, o trabalho social desenvolvido em Campo Grande é muito importante. Cara internauta, eu interrompi aqui o programa diante de uma notícia que acabamos de saber, estamos online com vocês, non-stop. E, para noticiar, daqui a pouco o nosso departamento aqui de jornalismo vai entrar para dar maiores detalhes. Acabaram de encontrar os corpos dos dois rapazes que haviam sido sequestrados, não é? E aqui em Dubrasil, maiores detalhes com o nosso departamento de jornalismo, a Laura Amaral, que vai entrar com todos os detalhes. O Nicodemos também, já devem estar apurando isso. E assim que eu concluir a entrevista aqui com a presidente do PMDB, Carla Stefanini, nós daremos maiores detalhes a respeito de mais esse ato de brutalidade, de covardia, não é? E que afeta muito a sociedade nos dias de hoje. Fato lamentável, me desculpa, Carla, interromper o programa para dar essa notícia a vocês. Nós ficamos consternados pela perda dos jovens e, obviamente, pela dor das famílias. Presidente, nós estávamos falando aqui da administração do prefeito Nelsinho Tradi, a senhora com muita desenvoltura, até porque conhece muito bem o trabalho que ele vem realizando, que também mantém um índice de popularidade acima dos 60%, não cai. Eu até dou risada com ele e falo, pô, mas não tem jeito da sua popularidade cair e ele dá risada comigo. Como é que a senhora vê, do ponto de vista, assim, social? A senhora acredita realmente que o prefeito está realizando uma boa administração? Sim, não só eu acredito, como a população também acredita pelos índices de avaliação de boa, ótima avaliação que ele tem recebido da população. Bom, existe uma pesquisa recente que diz que 96% das pessoas que moram em Campo Grande são felizes por morar aqui. Elas se revelam felizes por estarem morando em Campo Grande. Então, é algo considerável, é positivamente considerável. Isso quer dizer que a cidade corresponde às expectativas da população. Quer dizer, se mora, aliás, e é feliz, se mora aqui e é feliz, é porque a cidade corresponde às expectativas. Está bem administrada. Além, obviamente, do que é da capacidade de cada um, da contribuição da própria felicidade, mas, obviamente, é feliz por morar em Campo Grande. E em Campo Grande, 96% da população responde isso. Agora, enquanto dirigente partidária, me desculpe até quase que te interromper no seu último raciocínio, o seu partido tem um candidato que está aí disputando eleição juntamente com os demais concorrentes. Nós temos hoje, como candidatos a prefeito de Campo Grande, o candidato do PT, o deputado federal Wanderlober. Temos, como candidato a prefeito de Campo Grande, o deputado federal Reinaldo Azambuja, pelo PSDB. Temos, como candidato a prefeito de Campo Grande, o deputado estadual Alcides Bernal, do PP. E, ainda, os candidatos do PV, Marcelo Bluma, do PSTU, o Suel Ferrante. E do PSOL, o... me ajuda aí a produção, o Sidney Mello. Não é? Então, eu tenho que citar todos aqui para perguntar para ela, que é presidente do partido, que lançou um candidato a prefeito. Aí, até para depois ninguém chegar e falar, olha, Zero, você está falando lá só de um candidato. Não estou. Até porque o programa está aberto. Nós encaminhamos convites a todos os candidatos a prefeitos, não é? documentalmente, está tudo lá formalizado, protocolado, para o Reinaldo, para o Paul Sides, para o Marcelo, enfim, para todos eles. Então, aqui, nós não somos tendenciosos, é um programa democrático. Agora, eu não posso deixar de perguntar a presidente do PMDB, como é que está o seu candidato a prefeito nessas eleições. Olha, nós entendemos que ele está muito bem, até porque nós entendemos que ele está plenamente preparado e pronto para ser, se assim entender a população, prefeito de Campo Grande. Presidente, dizem que ele conhece Campo Grande na palma da mão. É verdade isso ou é uma brincadeira? Eu costumo dizer que tão bem quanto o André e o Nelsinho, o Giroto conhece essa cidade. Até porque... Ele conhece mesmo? Ele conhece, ele não precisa de GPS, ele não precisa de mapa. Não precisa de assessor para ir em uma rua. Ele conhece a rua, o bairro, a região e ele conhece também um outro aspecto que eu acho fundamental. Ele conhece as pessoas. O povo. Ele conhece as lideranças comunitárias pelo nome. Ele associa o nome de cada liderança a cada região e a cada bairro que aquela liderança representa. Isso também é importante para as pessoas e para a nossa cidade e para o exercício da função. Ele acompanhou todo o desenvolvimento e a transformação da nossa cidade. Dentro desse projeto político-administrativo nos últimos 16 anos que nós vivenciamos, 10 ele esteve como secretário de obras do município. Então, ele teve a oportunidade e depois, mesmo como secretário de obras do estado e agora como deputado federal mais bem votado, ele sempre teve os olhos voltados para Campo Grande. Ele conhece a nossa cidade, ele sabe como enfrentar os desafios e ele participou de toda essa transformação da cidade, como eu disse anteriormente. E desenvolveu, e quem está na gestão e vive a gestão, eu costumo dizer que desenvolve algumas habilidades. E o nosso candidato Tiroto desenvolveu profundamente o conhecimento da administração pública, o conhecimento do orçamento público e a articulação política. Prova disso foi um deputado federal de primeiro mandato. Dentro da relatoria do orçamento da União, subdividido, ele foi um dos relatores, subrelatores da comissão das cidades. E uma comissão muito importante, uma relatoria muito importante dentro do orçamento da União. Por que colocou ele junto do Ministério das Cidades? Porque ele conhece a administração pública, porque ele conhece o orçamento público e porque ele também já presidiu o Conselho Nacional dos Secretários de Estado na área dele, na área de obras, de infraestrutura, enfim, de transporte também. Então, ele, sem dúvida nenhuma, ele tem o conhecimento da cidade, ele tem o conhecimento da gestão pública, ele tem a sensibilidade para promover as políticas sociais, ele também tem essa sensibilidade. Eu digo que ele vai fazer a integração desse conhecimento e dessas obras de infraestrutura, que nesse aspecto Campo Grande avançou muito, mas obviamente que a cidade não para e novos desafios se impõem. E ele vai saber fazer a integração com as políticas públicas sociais. Um homem sensível que ele é. Eu conversei aqui com essa dama, mulher, moça, menina, no entanto, dirigente partidária, advogada Carla Stefanini, presidente do PMDB de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que muito bem falou a respeito da participação do seu partido nesse processo eleitoral, falou como dirigente partidária do governo a qual ela pertence, que é o PMDB, do governador André Putinelli, da administração municipal, que é o do prefeito Nelson Tradi Filho, e claro que agora no final ela esboçou algumas palavras a respeito do candidato do seu partido, Edson Giroto, do PMDB. Muito obrigado, Carla, por você ter vindo aqui, meu caro internauta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Brasil. Segunda-feira estaremos aqui, possivelmente com a esposa de algum candidato a prefeito de Campo Grande. Um abraço e muito obrigado. Aê! Fogo pra todo lado É na praça viva e que poder Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo sabe Eu quero ver Eu quero ver